Olê, olá, olê, baixo de metrô em campo, todo mundo faz você, se liga na Itatiaia, que por agora vai morrer. Futebol é o nosso esporte, a emoção é tão forte que ninguém se cura, rola a bola, a luz que apaga, um corpo marcado com a arte mais cura. Se o juiz dá um vacilo, me chamam naquilo e tomam em baia, eu não estou bem informado, não vivo ligado na Itatiaia. Olê, olá, olê, olá, olê, nosso time entrou em campo, todo mundo faz você, se liga na Itatiaia, que por agora vai morrer. Nosso time é preparado, não tem rebolado, nem chuta pra fora, é o primeiro time do rádio que chega e comanda as ondas sonoras. Deixa que a bola é nossa, é força é nossa, é muita alegria, eu sou parte da galera, da equipe nas feras, mas vamos valer. Olê, olá. 11, 7, boa noite, ouvintes, está começando o apito final. Programa produzido por equipe internacional da Itatiaia, comando Oswaldo Faria, patrocínio, Brahma Shopping, pensou, cerveja, pediu Brahma, a número um. No apito final, o comentário de Oswaldo Faria, coragem para dizer a verdade. Patrocínio de Brahma e seus revendedores. Brahma Shopping, a cerveja número um. Em reprise, o comentário de Oswaldo Faria, hoje com Maurílio Costa. Seguindo o critério do nosso troféu Guará, concurso que aponta os melhores do futebol mineiro em votação livre e secreta, dos jornalistas dos principais órgãos de imprensa radicados aqui nas Minas Gerais, a nível nacional, deparamos hoje com uma eleição dos melhores, promovida pelo jornal Estado de São Paulo, na qual votaram 228 jornalistas, com um resultado que pode não ser o ideal.